Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir como sou na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som e hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir como sou na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir como sou na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir como sou na madrugada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir como sou na madrugada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir como sou na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gerera, gerera Gerera, gerera Gerera, gerera Gustavo Lima e você Gerera Gerera, gerera 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 E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar A gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar A gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar O chê, 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 chê Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima E você jogou pra cima e vai nascer Gustavo Lima e você 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 Gustavo Lima e você